Já começa na musiquinha Essa parte eu tinha visto Ele tá... é o... É... a gente andando na lua, né? Essa parte eu tinha visto Olha lá Essa parte eu vi Que já arrepia já Nossa, muito bom Tem uma nova classe anunciada, eu vi Eu vi Aparece no trailer? Nossa, eu não vi o final do trailer, cara Eu tô ansioso agora Nossa, arrepia tudo Essa parte eu tinha visto Essa parte eu tinha visto Vai ficar mais ainda Caramba Alize! Você tá bem? Eu não sei 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 Você tem que mostrar Você levou seu tempo, é o que nós esperávamos. O respite que forneceu essa terra, foi mas flechante. O final foi nigh. Eu lembro quando aquele cara, ele tava chutando a irmã dele, era a irmã dele, não é? Ele chutou? Ele tava chutando a irmã dele, nossa, eu fiquei com tanta raiva, cara, nossa, eu quase que soltei o monitor, velho. Nossa! É, é, ele não é ele, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ah, velho. Da hora, né, cara, da hora, é rindo demais, velho, rindo demais. Essa, essa voz não parece muito, a do, será que ele mudou? Será que é ele aqui? Não, esqueci o nome dele também, eu esqueci o nome de nome. É, ó, nossa, que melhorão. Nossa, ele... Oh, peraí. Ah, é aqui, é a, é a, é a, é a, é a, é a face dele? Ah, aqui, ó, é a face dele. Ah, é ele que é a classe 9, então. Da hora, da hora. Oh, peraí. Nossa, que puda, ó. Tchau, tchau. Fala Trocate, eu tô acordado faz tempo já, mano, acordei acho que era nove e pouco, dez horas, tava resolvendo os negócios Daí eu preciso ver um horário pra live, né? Eu acho que eu vou fazer live depois do almoço, até seis, sete horas, assim, e aí é isso Eita, pô, acabou seu vídeo, fechei a sua live sem querer Tá querendo fechar meu vídeo Agora tem a classe nova, Reaper, do Final Fantasy É, eu vi o vídeo, cara Eu não vi ainda É, eu não vi da classe, viu? O Reaper não é dessa... é isso Ó Vou só falar bem da... Que massa, cara, que lindos efeitos É azul, é azulzinho claro, velho Ó, vermelho também Abri a live também o ad da Netflix aqui Cara, que demais, velho Vou virar, vou ser main Reaper Outra coisa que eu pensei também, que eu vi também, é que as armaduras... Nossa, que da hora A armadura da Reaper vai ser a mesma do Dragon, eu acho, né? Porque o Monk já é com o Samurai, e aí tem o Dragun e o Ninja que não divide com ninguém Aí ou ela vai dividir com o Samurai, com o Ninja, ou vai dividir com o Dragun Mas eu acho que é com o Dragun Porque ela vai ser meio Bruiser's One, assim, né? Não sei Não sei, parece a roupa de Ninja ou roupa de Samurai? Eu achei mais parecido com o Ninja aí, nesse vídeo aí, pelo menos Então... Pode ser either way, não sei É mais uma armadura, né? Ué... Cara, mas que linda que ficou, cara! Tipo, eu me impressionei porque, tipo assim, só aqui, dessas skills aqui, já era da hora Quando ela sumona a morte pra bater junto com ela... Olha lá, a morte tá batendo sozinha Achei da hora pra caramba Aí parece que você sumona a morte e bate junto, tá ligado? Ó, tem transformação, cara! Eu vou virar main, eu vou virar main muito, muito main, Reaper Quando eu voltar Olha que da hora, mano Apaguei um pau, apaguei um pau Provavelmente Ninja Da brisa teve uma coisa Obrigado, meu irmão Parece que ela se funde com a morte muito massa Sim, sim, sim Caramba! Ah, então... Pra não perder o costume, né? Ah, eu tava vendo o vídeo, cara Pelo amor de Deus